Coitado do Ribeirão Ficar dessa maneira Muitas coisas vão mudar Não vou ver mais os meus bichinhos Nem tomar banho, ferrinho Nunca mais poder pescar Temos que arranjar um jeito É isso mesmo! E achar a solução E deprecem, deprecem Pra salvar a natureza E de volta a beleza Na cidade do Senhor Eita, isso aqui vai ser bom!